Fala, monex e bonecas, beleza? Rezende, viu aqui? Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui Oi, gente, aqui é a Ebi E aí, pessoal, GL aqui E bem, galera, nós estamos com a volta, né? Fazia tempo que eu não trazia cubão de Lucky Block Vocês pedem, pedem, pedem tanto aí nos comentários que eu decidi trazer novamente Só que eu vou falar o porquê que eu não tava trazendo Porque vocês, sei lá, eu acho que começaram a enjoar e tal Tavam esquecendo de deixar o like, comentar E aí eu falei, cara, vou dar um tempo no cubão E aí, agora sim, eu tô voltando Não quer dizer, dizer, ótimo, não quer dizer que... Ótimo, português Eita, morreu Que, tipo assim, vai ter todos os dias, né? Então, depende da quantidade de like, depende do feedback Então, se vocês curtirem, não se esqueçam de avaliar o vídeo, comentar e essas coisas de sempre, beleza? Hoje nós tivemos mais três vídeos e só vídeo top Ao meio-dia saiu um vídeo em que eu fiz com a minha amiga daqui de Londrina Que a gente conversou sobre amizades coloridas, né? Ai, meu Deus, não faz isso que eu fico com vergonha Tá, às duas horas saiu também Pelados Que foi um episódio sensacional Às seis horas saiu Vida Escolar E agora às oito este vídeo Então, cara, só vídeo da hora, então assistam Beleza? Vamos lá, como que funciona o cubão? Pra quem não sabe, nós temos que destruir aqueles totens inimigos, né? E vence o que sobreviver com o totem Que sobrar alguma coisa Antes que vocês falem Beleza, fera O totem é o inteiro, tá? O diamante e o vidro também Então, é mais ou menos assim que funciona, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui Deixa eu só... Ah, deram o game hooli? Eu acho que eu esqueci de dizer game hooli Ih, eu não dei Tá, eu dei agora Beleza, dei o game hooli, obviamente E... Vamos lá Três, dois O spawn point está lá no final Três, dois, um E começou Começou, meu Deus O spawn point está lá no chão, Bibi Tu nem falou da textura de hoje, cara Ô, louca, a textura de hoje é a Big Bertha, né, galera? Olha isso A famosa Big Bertha, pô A famosa, segunda melhor espada do jogo Meu Deus Segunda, famosa Caraca Melhor espada do jogo Ótimo Nossa, mano, eu tô muito bem, velho Hã? Já fez a Big Bertha? Nossa, se eu já fiz a Big Bertha Eu já fiz a Big Bertha umas 37 vezes E vou fazer a próxima vez agora na série com o Venom lá Que é a... Novo Mundo, galera Se você não assistiu, assiste Saiu lá no canal do Venom hoje Que... Boa... Vale tudo? Vale, meu dedinho Só não vale matar os outros Vale... Só não vale matar os outros Aqui... Ah, mano, é sério isso, velho? Tô com muito azar, mano Pô... Ah, velho... Ah, morro Nossa, eu tô muito sortu... Não, tô azarado Foi mal, galera Ah, velho... 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 Nossa, velho Eu tô muito ruim Não tô ruim Olha ele, Resende Caraca, ô... Que azar Ah, sai, Bob Meu Deus do céu, calma Ok... Opa! Opa! Delícia! Ele guarda a luz Ixi... Nossa, não faz ideia do que eu vim Ai, eu vou botar minha cabeça no negócio Galera, a última vez que o Fon jogou Vocês lembram o que aconteceu? Eles saíram no meio do jogo Por quê? Porque ele só morria na ilha dele É que ele é bem pesadarado Oh, como é isso, velho? Opa! Tem 10 fall point de lugar Ah, não, dificulte! Dificulte! Oh, meu Deus Ah, explodi! Cabum Mano, deixa diminuir esse chat aqui que tá osso Sério, velho, mas o meu... Meu Deus, valeu, Winter Winter! Nossa! O cara nem spawnou o Winter, não Ah, não Ah, não, vai pegar no totem Eu fui 1 Eu não peguei diamante até agora Alguém já pegou diamante aí? Ah, não, vai pegar no totem de novo Nossa, já tô com 74 Ah, destruiu meu totem Divide aquele diamante, hein? Resente Destruiu o totem Sete blocos Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, meu Deus Cuidado, Alfonso Seu totem já tá por um triz Boa Ah, mano, olha essas coisas, velho Olha essas coisas, eu não gosto dessas coisas de Ghast Eu me sinto mal Ah, não, só tá vindo coisa ruim, gente Mano, se vocês soubessem o que eu tenho aqui, vocês estavam chorando Por isso que eu não quero saber Eu sinto que eu vou morrer em 3, 2 Oh, yeah, baby Eu amo você Eu amo você, poço Eu amo você Quantos minutos já passou, galera? Não sei Eu não quero saber Aqui Eu gostaria Nossa, Uff Eu tô sentindo que ele vai te matar, Uff Não, 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 não Eu tô sentindo que ele vai aí te matar, Uff Mano Cê toma muito cuidado Mano Fica eu não, não tenho nada, velho Beleza Agora sim Ah, velho Aê, um pouquinho de diamante Só falta aquilo lá Qual a probabilidade, velho Em 3 lookblocos seguidas, as 3 vim vara de pescar Nossa Caralho Cara, tá bom Acasar, ele tá, tipo, na bosta Boa Beleza, galera Não, eu também tô muito ruim, velho Tô falando isso, mas eu tô muito ruim mesmo Eu também, eu não tenho aquela resenha Não, não, sério, velho Não tenho absolutamente nada Só tô full diamante Nem isso Pra mim tá faltando diamante, cara Posso quebrar minha ilha e roubar meu diamante? Pode Pode A Cris não tá batendo É, eu só que difícil, né, mano? Que Eu tô quase fazendo isso, tô falando sério Tem pra fazer diamante também, não? Não Oh, yeah Só chora, né Só chora porque hoje é meu dia Ai, caramba Ai, meu Deus Ah, meu spawn point tá num Tá num coisa Ahn? Meu spawn point tá num buraco Seu spawn point tá onde? Num buraco Nossa, velho Mano Pega, 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 pega Ah, suave, então Já tá atacando, parceiro Pega, 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 pega Ô, tem uns cachorros aqui, filho da mãe, velho Pega, 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 pega Pega, 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 pega... Onde espera? Onde espera? Onde espera? Onde espera? Onde espera?! AAAAAAAAAAAA Eu não queria que eu tenha me reino Mano, é sério isso? Agora vai ter que guardar o cachão, mbim Agora vai ter que guardar o cachão, senão vai morrer Você deixou ela com quantos? Deixa eu ver. Deixou ela com três. Nossa, tranquilo. Próxima vez eu seja a primeira a atacar. É bom esse jogo. Gil, mata ela, pelo amor de Deus. Eu sei que vocês namoram e tal, mas... Apareceu um choro, mano. Vamos ver, vamos pegar aqui. Calma aí, Bibi, você tá meio tensa? Não tem, mano. Tá meio tensa, Bibi. Deixa eu tirar esse aqui. Alguém tem flash aí? Se quiser, dá uma flashinha. Cara, eu tô... Perradaça agora. Bibi vai guardar caixão. Vai? Eu acho que vai, né, Bibi? Mano, sai daqui, velho. Tá desesperado, Bibi? Eu vou te jogar lá embaixo, tá bom, Bibi? Desesperada? Pelo amor de Deus, velho. Se eu moer, agora ficou. Vou te jogar lá embaixo, tá bom, Bibi? Não, 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 não. Não, não. Ó, sacanagem, na moral. Nossa, na moral. Eu vou matar. Eu vou matar, eu vou matar. Ai, meu Deus. Eu acho que tem que acabar... O cara é muito chato, velho. Tem que acabar com o sofrimento da Bibi logo, velho. Eu acho também, velho. Ela tá muito sofrendo. Tadinho. Eu tô na bad agora, velho. Você tá com o enderpeel, Bibi? Tô, ô, autos enderpeel aqui. Ah, então eu vou ter que te matar, Bibi. Não, não, não tô, não. Não tem, fala a verdade. Juro, juro. Então eu vou confiar em você. Tá. Ó, a gente pode te dar um... 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 um pato. Choro! Eu tô te falando, se você for lá no Jean, eu não te mato. Se você for lá no Jean, eu não te mato. Bibi, se tu for em mim, eu te mato. Não, e se ele for na Bibi, eu mato ele. E eu fui quietinho aqui. Ah, mano. Eu só fiquei quietinho. Oh, na moral, o Ouf tá cagando em diamante. Olha lá. Ele tá chorando ainda. Ah, mas o Jean não ataca, né? Calma, mas por quê... É, mano, o Jean.. O Jean só espera. Ataca o... o Ouf. Não, beleza, Bibi, tu quer que eu... tu quer que eu... Para, para, para. Já era? Não, 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 ela não deixou. Galera, assim, eu posso ajudar vocês, né? Assim, ó, é um pra... é um prato. Eu já disse que eu quero. Ó, se a Bibi ficar quietinha e deixar eu ali combater o Wolf, tô de boa. Não, eu deixo você combater o Wolf. Deixa? Mano, a minha ilha. Na sinceridade? Ai, caraca! Eu vou me matar na lava, falou. Vai no Jean, vai no Jean, Bibi. Vai no Jean, Bibi. Vem, Bibi. Passou. Tem uma guerra? Dá um time set. Alguém dá um time set aí. Ah, velho, a ilha do Wolf tá muito zoada, velho. Zoada? Sim, velho, tá complicado ir lá, né? Sim, tu vai, tu cai num buraco automaticamente. Caraca, velho. Eu acho que, Bibi, eu não sei, mas eu acho que eu vou ter que te eliminar. Você está eliminado na parede. Mano, você tá aqui na resenha do seu filho da mãe? Eu tô vendo quebrar bloquinho por bloquinho. Eu não, velho, juro que não. Tô falando, tô falando sério. Que? Eu vi essa, Bibi. Então é assim? Não, tu vai morrer pelas minhas mãos. E tu vai cair tão baixo. Falou. Tu vai morrer pelas minhas mãos. Não, Jean, não mata ela. Vai morrer, Bibi, pra tu aprender. Mata essa, Bibi. Ai, eu vou te matar. Mata, Bibi. Boa, Bibi. Boa. Eu tô tensa. Não, não, eu, tu tá ligado que eu tô brincando, né? Se eu quiser te matar, eu te mato na hora, né, Bibi? Nossa, você te ameaçou, Bibi. Nossa, ameaçou muito agora. Tu duvida? Não, não duvido, não duvido. Não, eu só não tô te matando, porque, né? Eu sou legal. Não, mentira. Não, pera que esse... O cara tá muito quietinho. Ai, mano, o Resente e o Ulf também... O Resente vai te matar. Ah, Resente! Eu sou trato, mano. Vai, vai. Não, Ulf, não, Ulf. Eu ia atacar o Resente, tu fez essa sacanagem comigo. Vai, Ulf. Vai, Ulf. Olha ele. Morre, Ulf. Morre, meu Deus do céu. O Ulf vai morrer pro Bobzinho, velho, sério. Morre, Ulf. Por que tu tá tão forte, Ulf? Ele tá com a hipocha. Ah, para, Ulf. Vai pra lá, vai embora, Ulf. Para, Ulf. Caraca, velho. Ah, não, Ulf. GG, Jean. GG, Ulf. Ah, ele vai quebrar, hein? Mentira. O Resente ficou na trap, sobrou um bloco do Ulf. Meu Deus, é um bloquinho. GG, Ulf. Ah, mano. Eu não tinha coisa pra voltar, velho. Vem brincar de focar eu, seu trono. Eu fiquei em segundo. O Resente pegou sem tocar no totem dele. Ah, não, 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 não. Viu que azar que eu tive, mano? Caraca, eu tive que pensar rápido demais, velho. O Resente foi tão soltudo que eu vou até botar uma TNT aqui pra explodir o negócio dele depois dessa. Ah, mano, pelo amor. Velho, sério, Ulf, quando eu vim aqui na tua ilha, abri um Lucky Block e veio o Obsidian, velho. Como assim? Ah, o poço. Eu vi isso, mano. A sorte é que o último vidro tava aqui, assim. Nossa. Então, tipo, eu... Nossa, velho. Não, olha a minha ilha como ficou, Resente. Dá, fiquei morto, pra você ver. É, velho. A sorte é que eu joguei a Enderpearl, tipo, certinho no totem. Ah, tá todo suado, velho. Parece a cara do Pock aí. Mano, dois blocos pra outro lado, você já estaria no buraco, velho. Meu Deus. Sim, velho. Nossa. Por uma cara nossa cagada, não tem jeito. Bom, enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio de Lucky Block Cubão. Se vocês curtiram, like, favorito, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Estamos chegando a 6 milhões. Contagem regressiva aí. Já faltam aí 90 mil, cerca de 9 dias a gente vai chegar. Menos até, eu acho, né? É. Mandem pros amigos, mandem pra todo mundo que vocês conhecem. O canal da Bibi, do Wolfão e do Jean estão aí na descrição. É isso. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!